Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Orlando Mega Anúncio Pessoal, tá aí esse lindo caminhão aí 4x4 né, do exército militar, Mercedes-Benz Tá apenas com 22 mil km rodado pessoal E pessoal, antes de começar aqui o anúncio né, da continuidade Quem tiver interesse nesse caminhão, o link do anúncio tá abaixo do vídeo pessoal Caso não esteja, é porque o caminhão já foi vendido né E também pessoal, a gente não pode confirmar pra vocês que o anúncio é verdadeiro ou é fake né Então na hora da compra pessoal, preste a bastante atenção É pra não tomar nenhum golpe né E pessoal, vamos seguir com o anúncio né E eu falei pra vocês né, é um 1418 aí 4x4 do exército, caminhão militar né Da Mercedes-Benz, tá apenas com 22 mil km rodado Caminhão bem arrumado pessoal E falei pra vocês, é um 1418 né E o André é 96 pessoal Ele tá com climatizador zero né Todo revisado Estrutura sem detalhes de ferrugem O veículo é escolhido pela qualidade de pneus novos Documento emplacado e recibo em branco Vê pessoal, pronto pra transferir E tá localizado em São José do Rio Preto pessoal No bairro Jardim das Oliveira né No estado de São Paulo aí Quem tiver interesse pessoal, um caminhãozinho desse aí ó Caminhãozinho todo pronto É só ir olhar o link lá né pessoal E todos esses anúncios são da OLX pessoal É como eu sempre falo, quer comprar, quer vender pessoal Vai na OLX que lá tem de tudo Porque se você não achar, você só acha na OLX né E não esquece pessoal Inscreve nosso canal, deixa aquele like E bora pra mais um vídeo